na cabeça mano salve rapaziada tudo bem com vocês trazendo mais um vídeo aqui no canal clubes play, se você caiu aqui de paraquedas ainda não é inscrito, se inscreve no canal ative o sininho para não perder nenhum tipo de vídeo e conteúdo, fala e lembrar rapaziada que estou trazendo um vídeo para vocês segunda, terça, quarta, quinta, sexta às sete horas da noite tá rapaziada, vamos lá, estamos aqui na parte 3 da gameplay do remake de Resident Evil 2, sim, estou utilizando aqui um computador PC game, tá, e usando um controle de Playstation 5 vale lembrar que está muito interessante rapaziada, esse game e estou curtindo bastante e vale lembrar que eu ainda não joguei esse game estou jogando junto com vocês e bora lá rapaziada, então para de noção bora para o vídeo isso aí rapaziada, paramos aqui é... vamos ver qual é a missão qual é a missão que nós temos que ver encontre 3 medalhões temos que encontrar 3 medalhões ele também mostrou para nós um caderninho que era a nossa saída e tudo mais ah... tem uma estauta, ó essa estauta eu vi ali em cima opa não vai virar um zudinho aqui, ó vamos lá nós vamos descobrir agora é... o leão leão eu acho que é isso tá, é... tá, eu acho que eu já entendi eu acho que eu esqueci é a asa? achei a medalha medalhão de leão ih, rapaz fiquei sem espaço um, obteve o medalhão do leão mas eu faço o que com esses medalhão ah, entendi nós colocamos ele aqui, ó ah... ah... eu acho que ele tinha razão eu acho que ele estava certo sim, mas o passagem ainda não está aberto eu não entendi eu tenho que achar as medalhão para nós dar a fuga daqui ah... só que ele deu uma faca e para que tu usa essa faca? ah... será que serve para isso? ah... meu primeiro dia é... e... a... faca militar padrão muito útil quando você está numa... enrascada arma secundária desequipada não vai como estirava jajajaja não esperava que... o primeiro momento de trabalho hum... tem um barulho eu tenho um barulho eu não vejo ah... que merda eu tô sem espaço nossa... deitei nossa... deitei nossa... nossa... aqui é algo 713 ai... resgat vou lá sigo no rio vai entrei não é repito chegando em 5 minutos hum... hum... é? ah... 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 coberto filho meu ah... ah... esse cara que... ah... 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 vai dizer que... ah... mano, vou tomar um susto parceiro ah... ah... esse jogo é foda mas eu tô gostando eu tô gostando ah... 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 Tem uma foto aqui, com um fiscal, mano, eu não sei o que vai acontecer aqui não. Bicho feio da bagaça! Olha para trás, olha para tudo para o canto. Mas nunca! Assim! Tchau! 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 Tô vendo um barulho. Ih, deitei. Opa, 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 opa. Nossa, deitei. Deixa eu ver os do livro. Ali, ó. Na sequência, você tem que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa. A missão é destrancar a sua mesa, achar e parar os seus sonhos. Se está no início, os seus nomes. Insira as letras na ordem das nossas mesas em duas trancas. Uma em cada lado da sua mesa. Você precisa abrir as duas. Provavelmente, a sua primeira transferência dá o nome dos seus coelhos, mas você já... Boa sorte, viu? Aliás, pode ser dois dois coelhos. Ah, minha sala seria aqui. Rapiscado enquanto... Agradeça por nós, tá aqui no voto. Nossa. Olha o desenho, ó. Os três que estão lá. Nós vamos descer. E vai ser a saída. Nós temos que achar essas torres aí, ó. Mas tá foda. Aí eu vou descobrir como. Uns colegas. Só se eu ver os notas no chão. Porque eles não são... Não é amigo. É amigo. É franquio. 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 rapaziada, não sei os nomes não relatório da operação opa não tem quem não tem ainda tem isso eu não vou saber tem muita coisa aqui deitei vou ter que voltar temos um um cofre dois cadeados bem vindo eles iam fazer uma surpresa bem vindo leu cadê aqui não aqui deve ter um leu peço que um dia você terá que lidar com uma coisa muito especial na sua primeira tarefa uma mesa inicia inicia nossos nomes tem duas trancas se essa é minha mesa mal mal vi mal vi mal vi r mas não tem r vindo aqui calma ai 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 é tem que ter um Opa! É uma dessas misas. Rita. Rita... Será que é Rita? Não, Rita... Não tem um R. E aqui? David. 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 Então, aqui é o lugar. Não tem um cara. Esse último. Mas ele falou dois nomes. E. Mota aí. Não tem... Mota aí. Mota aí. Tem David Freud. É ele de... Edward. Jojo. É ele de novo. Aqui era o escritório. Acho que não ia dizer como era. Certo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, rapaziada. Por fim, não fica muito logo. Tem um barulho muito estranho aqui. Vou deixar com vocês e até o próximo vídeo. Fui, falou e até mais.